olá pessoal olá pessoal aqui é o sj show aqui do canalzinho do youtube eu vou mostrar para vocês mais uma coisinha mais uma invençãozinha feita por sj show então vamos ver na íntegra um carregador de bateria automotivo esse carregador fiz com um motorzinho com um transformador de um rádio inclusive o rádio está até aqui que eu vou mostrar para vocês o rádio antigo então vamos ver na íntegra o carregador de bateria vamos ver aí pessoal o carregador de bateria é esse aqui esse carregador aqui fez não tinha que colocar coloquei até numa caixinha de uma fonte de um computador então veja veja o carregadorzinho de automotivo então vou testar vocês vão ver se aprovam este carregadorzinho e não esqueça o canal sj show deixe seu like compartilhe com seus amigos agora antes de mais nada eu quero mostrar para vocês vou mostrar para vocês eu já deixei até o meu teste aqui eu já vou colocar aqui o coisa aqui para ver para ver aqui como que está a bateria então vou testar o negócio daqui logo vamos ver aqui eu estou vendo ai zero 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 tudo essa daqui está zerada agora vamos ver essa outra aqui não me acostumei a fazer as coisas ainda só com uma mão só então veja também pelos dois zerados 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 veja no vídeo então eu vou ligar o carregador nessa daqui logo e depois eu já ligo o teste para ver só um minutinho aqui uns dois minutos aqui três você já vê se pega carga ou não esse carregador que eu fiz ele carrega acima dos 12 até 15 amperes 16 vamos ver aqui ó pronto então ele vai ficar assim ele vai ficar assim deixa eu ver aqui olha que eu não abri ele ainda mas vai ficar desse jeito aqui então veja vamos ver o barulhozinho dele aqui carregando vou deixar passar aqui um pouquinho tempo aqui aí já teste com teste para ver a voltagem dele como é que vai ficar eu vou deixar passar e vou deixar passar muito tempo aí o vídeo toma espaço e só veja carregadorzinho feito por esse já puxou carregador de bateria automotivo esse carregador não precisa deixar 24 horas para ele carregar uma bateria de carro bateria de moto também deixando 6 horas 10 horas já tem o suficiente porque ele não carrega só com 12 todos carregador são 12 no máximo 13 esse aqui ele chegar a 16 não queima bateria não gasta muita energia e funciona normal como qualquer um outro bem esse daqui eu já vou ver aqui como é que tá aqui eu vou desligar agora vou desligar esse daqui vou desligar esse daqui agora vamos ver de novo estou ligando os dois cabos aqui para fazer o teste novamente deixa ele aqui fica mais prático eu vou desligar esse daqui eu vou desligar esse daqui eu vou desligar esse daqui aqui mesmo pronto aí já coloquei agora deixa eu ver o outro aqui negativo ou positivo então vamos ver agora vamos ver agora já está com 12 vejam 12 voltos 12 voltos 57 então quando chegar em 16 13 mais ou menos ele para o total desliga sozinho veja bateria carregada com carregador automotivo feito por SJ Show que vai te falar do youtube mais um vídeozinho do idealista então pessoal essa daqui já resolveu então vamos ver essa daqui agora essa daqui como eu já medi a voltagem dela vou desligar as duas então aqui eu vou deixar passar uns 3 minutos mais ou menos então vejam essa daqui é só ligar então vejam já liguei já liguei está carregando vou deixar passar aqui uns 2 ou 3 minutos mais ou menos então não tem nada que vocês demorem vendo o vídeo não o importante é o vídeo para estar o importante é as invenções funcionar não adianta eu fazer uma invenção e não funcionar aqui como todos estão vendo está ligado aqui ligamos o fio aqui vou levar até a tomada aqui a tomada tem um outro vídeo que eu fiz no canal então logo logo eu estou botando no canal um carregador de bateria feito com o motor de impressora esse ninguém viu ainda esse eu acho que é o primeiro então eu liguei o gerador liguei essa bateria que está aqui de frente liguei nela liguei o gerador e o gerador quer dizer que o carregador deu deu carga nessa bateria aqui semana passada então ela descarregou total porque essa bateria aqui já está vencida ela já está viciada ela não serve mais para o carro só de eu fazer meus testes ela carrega mas em seguida ela descarrega total essa daqui era uma de cerca elétrica então eu peguei emprestado de um irmão meu ele não tinha mais como usar cerca elétrica e estou com ela até hoje quando ela está fraca eu dou uma carga nela e ela já serve meus vídeos as minhas coisas aqui bem pessoal então aqui eu já vou desligar aqui e colocar o teste novamente pronto aqui eu já desliguei então veja desliguei aqui desliguei aqui agora eu vou botar o o relógio para vocês verem a carga que ela já pegou dentro de pouquinho tempo não precisa ser muito tempo então vamos ver aqui agora no relógio aqui não está dando aqui porque está desliguei aqui o cabo escorregou aqui então veja aí essa daqui estava zerada zerada deixa eu ver o esticado aqui que ele não está dando certo eu vou colocar a câmera bem aqui de frente vai ser aqui em cima mesmo aqui em baixo o relógio ali o relógio pronto então vamos ver aqui agora bem olha veja já está com 16 não sei se está marcando aqui mas peraí que vamos já ver pronto veja a carga imediatamente já pegou carga não precisa deixar 24 horas já está com 16,50 e pouco já está passando 16 onde a carga dela é só 12 veja o carregador de bateria feito por SJ Show carregador automático imediatamente ele já pega carga não precisa você passar meia hora esperando o carregador pegar carga e pessoal esse é mais um vídeo de SJ Show e vejam vejam no youtube vejam no canal mais um videozinho de SJ Show que vai para o canal do youtube compartilhe com seus amigos deixe aquele like e um feliz natal para todos que virem os vídeos e para aqueles que não vejam também que vão ver depois um feliz natal um próximo ano novo e tudo de bom para todos vocês espero que gostem do meu canal e que se inscrevam aqueles que não são inscritos se inscrevam quem quiser quem quiser ver os vídeos é só entrar lá no instagram lá da tvjangadeiro no oficial tvjangadeiro e logo logo vocês vão ver todos os vídeos vejo tudo de bom para vocês um feliz natal um próximo ano novo e tchau 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 tchau